Olá investidores, boa tarde. Hoje eu trago a ícola da Cashbag. Cashbag é um ícola de um sistema de cashback. Isso é muito famoso, o cashback em outros países. É um programa de recompensas. Quando você compra em uma determinada loja, você tem uma premiação. Aqui nós conhecemos no Brasil como um programa de fidelidade. A Cashbag hoje vai ser uma criptomoeda. Os clientes que ela vai trabalhar são os top comerciantes. AliExpress, Best Buy, Booking Dellers, Booking, Ebay, Groupon. São os clientes de alto poder de venda na internet. A plataforma do blockchain vai ser para liquidação imediata. Se você hoje usa algum programa de fidelidade, o maior problema é o tempo. O que demora mais as taxas bancárias e aí impossibilita os micropagamentos. Você tem que esperar juntar bastante para você estar fazendo essa troca. Quem é aqui do Brasil já deve ter usado o programa quilômetro de vantagens do Poço Ipiranga e sabe que você tem que juntar muitos quilômetros para você poder trocar. Porque o custo da transação bancária é alto. Não compensa. O Cashbag, ele é mais do que apenas um site de recompensas. Ele vai ser uma ferramenta que ajuda os mais experientes. Vai ser uma poupança para os compradores mais conscientes. Vocês vão receber o seu dinheiro de volta nas compras online. Ele vai ser usado para ativos, empresas e pessoas que estejam interessadas em fazer uma economia online. Atualmente eles já tem um aplicativo para o Google Play. Você pode estar baixando aqui. E para o app Store. E também um aplicativo para o desktop. Essa é a parte interessante. Quando você adquire algum produto em uma loja parceira da Cashbag. Automaticamente você vai ser comunicado em uma dessas três plataformas. Como ela vai obter as receitas dela? Ela vai fazer parcerias com centenas de comerciantes globais. E vai continuar interagindo com novos comerciantes diariamente. Os comerciantes vão concordar em compartilhar a receita com base no lucro transacional gerado pela Cashbag. Dos compradores online. Através das nossas integrações diretas com a rede dos comerciantes. Eles vão ser capazes de comunicar operações em tempo real. E acumular dinheiro de volta na poupança dos nossos membros. Bem interessante. Atualmente o Cashbag é uma empresa sólida. Que já existe na África do Sul. Essa ICO é para a expansão deles. Eles querem expandir o negócio. Atualmente eles tem mais de 10 milhões de usuários. E 135 mil clientes. Mil membros. Seriam os clientes deles. Em apenas 36 meses. Em 3 anos. Muito legal. Aqui ele está explicando um case. Durante a venda inicial do token. Um case de vendas. Aqui o roadmap deles. Eles começaram no final de 2014. Para começo de 2015. Aqui é todo o roadmap deles. A pré-venda deles está ativa hoje. Um Ether vale 8.400 tokens. Perfeito? Muito interessante. Está aberto agora. A ICO pública vai ser dia 12 de março. E um Ether vai valer 7.200. O handicap deles é 120 milhões de fichas. Um Ether. Presta acionar 6 mil fichas. Vai ter um incentivo. 10 por 1. Bem bacana. A equipe deles. Todo mundo aqui com foto e LinkedIn. É muito importante. Eu não coloco no meu canal. ICOs. Que não tem uma foto da equipe. Perfeito? Mas isso não é nenhuma garantia. Tá? Eu pesquiso bastante antes sobre a ICO. Mas eu não tenho como garantir isso para vocês. O Etherium é a base da plataforma deles. Tá? Como a maioria, né? Vou falar assim. 99.9% das ICOs que eu faço. O Etherium é a base. O blockchain do Etherium. Aqui são as perguntas frequentes, né? O Frequency Asked Questions. Os contatos deles. Tá? As mídias sociais. Fórum. Telegram. Entre outras. É uma ICO interessante. Na descrição do vídeo vai ter os dados. Caso você tenha interesse em investir. Obrigado pela sua atenção. E não esqueça de se inscrever no meu canal. Um abaixo.